Oi eu sou Diniz Vieira e seja muito bem vindo ao meu canal muitas vezes nós estamos tão envolvidos em nossos problemas diários que a dedicação de alguns minutos a técnicas complexas da lei da atração não geram resultados especialmente porque a nossa mente está cansada e o nosso padrão vibracional está baixo em situações como esta fazer uma visualização ou escrever os desejos só vai causar frustração porque tudo ao seu redor a energia ao seu redor a vibração ao seu redor está poluída nestes casos um mantra é a melhor opção para adormecer num vórtex de positividade e assim apagar tudo de negativo que aconteceu com você ao longo do dia por isso que hoje você vai aprender a oração de conexão a Deus pois uma vez que você diz Deus eu estou cheio de tudo isso me ajuda a me sentir melhor para que eu possa me voltar ao foco da minha atração você sente alívio e deixa que a inteligência superior te entregue algo melhor para te fazer sentir melhor e vibrar melhor e eu lembro que se você gosta de orações no final deste vídeo eu tenho uma super dica para você por isso fique comigo até o final deste vídeo vamos agora a técnica de hoje quando você tiver um dia estressante e cheio de turbulências faça desse jeito ao deitar em sua cama feche os seus olhos concentre-se em você respire profundamente cinco vezes seguidas imaginando que toda vez que expira ou seja você põe o ar para fora sai de você toda a negatividade então você diz com calma esta oração eu sou um ser eterno habitando um corpo físico eu sou Deus manifestado em forma humana feito para a perfeição você vai perceber que algo vai mexer em você por isso você deve continuar repetindo você deve continuar repetindo você notará que conforme repete você vai se sentir melhor algo dentro de você vai ser alterado repita junto comigo agora eu sou um ser eterno habitando um corpo físico eu sou Deus manifestado em forma humana feito para a perfeição não vamos estipular um tempo exato para você repetir mas repita com fervor com vontade percebendo as sensações que o seu perfeição você deve apenas continuar de olhos fechados respirando profundamente e repetindo esta oração de conexão a inteligência divina eu sou um ser eterno habitando um corpo físico eu sou Deus manifestado em forma humana feito para a perfeição não vamos estipular um tempo exato para você repetir mas repita com fervor com vontade percebendo as sensações que o seu corpo vai experimentando você vai notar que em um determinado momento uma voz vai dizer para você parar que já foi o suficiente quando você ouvir esta voz ou algo dentro de você disser que você deve parar ou a sua intuição você então encerra o ritual e vai dormir sem buscar pensar em mais nada você pode fazer este mantra ao longo do dia mas ele é mais indicado de ser feito antes de dormir porque enquanto você dorme sua conexão com o mundo espiritual aumenta e então a sua oração de conexão a Deus vai te fazer entrar na sintonia com o poder do universo enquanto você dorme aproveite o poder desta oração e repita junto comigo agora eu sou um ser eterno habitando um corpo físico eu sou Deus manifestado em forma humana feito para a perfeição e se você gosta de orações para as mais diversas finalidades eu te convido a conhecer o meu novo canal orações de poder e fé lá você vai encontrar uma série de preces para falar com Deus e ser atendido conheça o meu novo canal clicando na letra i aqui em cima ou no segundo link da descrição deste vídeo e se você gostou desta oração eu sou um ser eterno habitando um corpo físico eu sou Deus manifestado em forma humana feito para a perfeição e você quer esta gravação para você dormir ouvindo esta oração e colocando esta informação em seu subconsciente basta você acessar o meu novo canal que esta técnica já foi publicada e então você vai poder fazer uso desta técnica não só cinco minutos antes de dormir mas também durante a noite toda basta você clicar na letra i aqui em cima ou no segundo link da descrição deste vídeo e se você gostou dos ensinamentos que eu apresentei no vídeo de hoje não custa nada você clicar no gostei deixar o seu like para me ajudar com a divulgação e se você ainda não é inscrito no meu canal clique no botão inscrever-se aqui embaixo e ative o sino das notificações e eu te convido a ver este vídeo que está sugerido aí na sua tela eu sou Diniz Vieira e que universo conspire em seu favor e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto